Hoje um dia eu respirar, eu tomei o perfume de ninguém Frio, o mar, por entre o corpo, fraco de lutar Quente, o chão, onde te estendo e te levo à razão Longa noite e só o sol, quebra o silêncio, madrugada de cristão Levo, lento, no fiel, deste vento que te navega na pele Pede-me a paz, dou-te um mundo, louco, livre, assim sou eu Pouco mais Solta-te a voz, lá do fundo, grita, mostra-me a cor do céu Se eu fosse um dia eu tenho o olhar, e tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia eu respirar, eu tomei o perfume de ninguém Se eu fosse um dia eu tenho o olhar, e tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia eu respirar, eu tomei o perfume de ninguém Oh, yeah